Ver mais de volta para falar de um sonho de muita gente, ter uma experiência no exterior. A ESEC, o maior movimento de liderança jovem do mundo, proporciona essas oportunidades para jovens explorarem seu potencial de liderança em ambientes desafiadores e multiculturales. A presidente da entidade aqui na nossa região, a Neline Kravuski, é a nossa convidada. Neline, muito obrigada por ter vindo, fique bem à vontade na casa do Ver Mais. Já começando dizendo que tem, a gente pode dizer que tem promoções para quem quer fazer isso também? Sim, com certeza. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Sim, esse é mês de Black Friday e a ESEC, como a maior organização jovem do mundo, não ia ficar de fora dessa oportunidade de se tornar ainda mais acessível do que a organização já é para quem tem o sonho de fazer um intercâmbio, para quem tem essa vontade de ter uma experiência internacional. Vamos falar um pouquinho agora, deixa o pessoal ficar um pouco mais aí na vontade de saber que promoções são essas, vamos falar um pouquinho da entidade, né? Como você falou, uma entidade que está presente em todo mundo, né? Conta um pouquinho, qual é o trabalho? Hoje a ESEC é uma organização presente em quase 150 países, é uma organização que surgiu após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de desenvolver a liderança jovem. Então hoje a ESEC trabalha com o desenvolvimento de liderança jovem através do intercâmbio, então é uma das ferramentas que a gente usa para esse desenvolvimento pessoal. A ESEC em Chapecó está na cidade desde 2008, a gente fica localizado dentro da ONU Chapecó e nós trabalhamos com esse desenvolvimento de intercâmbio sempre buscando ser o mais acessível possível e hoje o nosso trabalho é principalmente voltado para o intercâmbio voluntário. Então as pessoas vão para o exterior para fazer um trabalho voluntário, ligado com a sua área de estudo, ligado com a sua área de atuação. Então além de ser uma experiência profissional e pessoal, ainda é um bem que você faz para as outras pessoas. Como que faz? Quem que pode participar de um desses intercâmbios? Nosso intercâmbio é para qualquer jovem entre 18 e 30 anos, então qualquer pessoa pode se inscrever e fazer o intercâmbio voluntário. Não existe nenhuma limitação a respeito de idioma, enfim, qualquer pessoa pode fazer o intercâmbio. Quando você fala voluntário, a pessoa vai trabalhar, vai fazer trabalho voluntário no exterior. E aí vamos voltar lá à questão da promoção para a gente ter uma noção, não sei se você pode falar valores, mas também depois a gente coloca lá no nosso Instagram. Como é que faz? O que a pessoa precisa ter para fazer isso? A gente fala de financeiramente mesmo. O nosso intercâmbio tem uma taxa fixa, que é a taxa da ESEC, que é uma taxa de manutenção da nossa ONG. Por ser uma ONG internacional, a gente tem vários custos para se manter aberto e para a gente conseguir proporcionar as experiências de intercâmbio que a gente proporciona. Além desse custo, a pessoa tem o custo com passagem e com o seguro-saúde, nós temos parcerias para que a gente consiga diminuir o valor de ambos. Então os dois saem por um valor bem mais acessível. A ESEC, durante a experiência, proporciona alguns benefícios dependendo do projeto. Então dependendo para o país onde a pessoa for, tem duas alimentações, transporte, aulas de dança, aulas de um outro idioma. Então existem vários benefícios dependendo do lugar para onde a pessoa decidir. E além de se ficar hospedado em uma host family, onde tem total contato com a cultura e consegue emergir de verdade no que é a cultura do país que está visitando. E já não paga estadia. Não paga estadia. E que países que estão disponíveis no momento? A gente trabalha principalmente com a América Latina pensando em custos. Então hoje a taxa da ESEC é fixa e o que acaba deixando o intercâmbio mais barato ou mais caro são as passagens de avião. Então nosso principal foco é a América Latina. A gente trabalha principalmente com a Argentina, Colômbia e México. São os três países que a gente trabalha mais. Na Europa hoje a gente também trabalha com Portugal e Turquia. E a gente também trabalha com o Egito. A gente vai colocar o contato na tela ali já, o site. É bem facinho de achar para as pessoas que quiserem mais informações. Fica no Chapecó também. Vou perguntar para a Neline a tua experiência, né? Porque com certeza você já passou por alguma experiência dessas. É verdade? Conta para a gente como é que foi. Eu estou com o meu intercâmbio fechado agora para o fim do ano, para ir para a Argentina. Onde eu vou fazer um projeto que trabalha diretamente com as ONGs, procurando ampliar o impacto das ONGs dentro da cidade de San Juan, na Argentina. Que é onde eu vou trabalhar. Mas a ESEC ela proporciona cerca de 100 experiências de intercâmbio por ano aqui em Chapecó. E eu estou na organização faz 5 anos. Agora que eu consegui um tempinho para parar de proporcionar essa experiência para os outros e viver essa experiência aí no momento. Também você vai voltar aqui para contar para a gente. Ai, tomara. Mas a gente tem hoje dentro da organização, nós somos quase em 25 membros voluntários. Desses 25, todos estão com os intercâmbios fechados para o fim do ano. E a gente tem algumas pessoas já fazendo a segunda experiência de intercâmbio. Geralmente fica quanto tempo? 6 semanas. O nosso intercâmbio dura 6 semanas. Quando essa proximidade com a ONU Chapecó facilita isso também para o estudante da UNO, por exemplo, ou de outras universidades, como é que faz com esse tempo que fica fora em relação ao curso que está fazendo no momento? Na maioria das vezes os estudantes se realizam no período de férias. Como é o intercâmbio de curta duração, eles conseguem encaixar principalmente nas férias de fim de ano. Mas a gente também disponibiliza o certificado de horas. E a maioria dos projetos tem um certificado que é provido pela própria organização do outro país. Então até o pessoal que trabalha consegue aproveitar dentro da sua área. Tem alguns cursos que aceitam como horas extras, estágio não obrigatório. Enfim, a gente tem várias dessas oportunidades também. E das experiências das pessoas que já foram, qual é o retorno que vocês recebem? O desenvolvimento, principalmente quando você é jovem e às vezes nunca teve a oportunidade de sair de casa e ter a necessidade de se virar sozinho, é um desenvolvimento muito grande e ele te obriga a se conhecer. Eu acho que nós, como jovens, não temos a oportunidade de parar e pensar no que a gente gosta, nos nossos valores pessoais. Então tem várias questões que o intercâmbio te obriga a ver e que a gente não tem a oportunidade de ver no nosso dia a dia e que a gente não tem a oportunidade de ver na correria de trabalho, faculdade, afins. Então as pessoas, elas voltam diferentes. E a oportunidade de você trabalhar com pessoas de baixa renda, em situação vulnerável, hoje a gente trabalha desde crianças até idosos, então é uma oportunidade muito legal. E além disso, ainda tem a oportunidade de hospedar. Então, para quem ou já passou da faixa etária ou não tem agora condições de realizar uma experiência internacional, a gente também recebe intercambistas para fazer esse trabalho em Chapecó e dar a oportunidade das pessoas hospedarem. Então, é isso que eu ia te perguntar também. Tem esse outro trabalho também, né? A gente recebe aqui, geralmente, de que país? Principalmente América Latina, Argentina, Colômbia, México, mas no início do ano a gente também recebeu alguns intercambistas do Canadá, também é comum, e é uma ótima oportunidade de praticar um outro idioma. Então as famílias que quiserem também podem consultar o site que a gente vai colocar na tela de novo, da isec.org.br, né? Tanto quem quer ter uma experiência fora ou quer ter uma experiência aqui, recebendo pessoas de outros países também é pelo site ali. Sim, para fazer o intercâmbio vai entrar nesse site, encontrar o link do Voluntário Global, que é o nome do nosso programa, fazer a inscrição no mesmo dia alguém da IESEC já entra em contato. A gente tem essa promoção de Black Friday até o dia 15 desse mês, então para quem tiver interesse, quiser entrar em contato e saber um pouquinho mais, a gente fica à disposição. E principalmente fim de ano e meio de ano a gente costuma receber intercambistas para executar esses projetos voluntários em Chapecó e a gente precisa de pessoas que hospedem e tratem eles com muito carinho. Que legal, vamos lá no site então, uma baita experiência. Neline, muito obrigada. Eu conheci a Neline no nosso projeto de casamento. Sim. E aí a gente já foi falando de pauta e é um projeto muito lindo. Muito obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. Parabéns, né? Porque é um projeto muito legal mesmo que você está envolvida agora, que você vai conseguir viajar. E volte sempre que ano que vem, vamos voltar para falar então da tua experiência. Claro, vamos sim. Muito, muito obrigada pela oportunidade. A gente vai ficar aguardando todo mundo para fazer essa experiência internacional. Obrigada, Neline. Bom final de semana. Obrigada. Vamos lá, vou repetir só o site ali, aizec.org.br. Depois está lá também no nosso Instagram, arroba ver mais oeste sc.